Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a Binance decide oficialmente remover a sua moeda da plataforma Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece em relação a Binance e o mercado das criptomoedas E deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante E se você quer fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas, acessa o primeiro link que está na descrição que é referente ao treinamento que eu desenvolvi que tem um preço super acessível De verdade, você vai ver que não tem desculpa pra você não fazer dinheiro com renda passiva e trade Então vamos lá comentar a respeito do ocorrido Então sabemos que a Binance lá nos Estados Unidos, inicialmente, até então era só coisa dos Estados Unidos Agora está expandindo pro mundo todo Ela recebeu um conjunto de 13 acusações da SEC, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários Falando que ela estava cometendo a ação ilícita de oferecer a possibilidade de negociação de valores imobiliários sem autorização Só que a grande questão em torno dessa história é que a Binance, ela simplesmente estava negociando criptomoedas E criptomoedas não tinha nenhum tipo de regulamentação E quando você pega, por exemplo, aqui no Brasil, assim como em vários outros países O que acontece é que os órgãos regulamentadores se reúnem com as empresas normalmente Se reúnem com as empresas e falam Olha, a gente vai tomar essa decisão, vocês têm o prazo X pra se adequar É mais ou menos assim que funciona Existem também lugares que são duros, iguais aos Estados Unidos? Sim, existem Mas via de regra, normalmente acontece dessa forma E o que acontece é que a SEC, ao invés de sentar com as empresas que trabalham com cripto Negociar, conversar, ou mesmo que venha tomar uma ação autoritária Que pelo menos dê um prazo pras empresas se adequarem Não, ela simplesmente chegou e falou assim Vocês já estão cometendo crime, vocês vão ter que pagar multa, vocês vão ter que isso e aquilo Então, isso daí tá rolando na justiça Então assim você fala Mas qual foi o crime da Binance? Quem que a Binance lesou? Até agora, ninguém Claro que se você for no Reclame Aqui Ou se você for pesquisar, sempre vai ter Vão ter pessoas que até certo ponto estão insatisfeitas com a Binance Sempre haverão pessoas que em algum ponto podem ter sido lesadas Porque empresas grandes, elas tendem a não ter o controle sobre tudo Quanto maior a empresa, a maior dificuldade dela é controlar tudo Então não tô falando aqui que a Binance é santinha Que a Binance não comete erros É claro que no meio do caminho ela comete vários erros E toda empresa grande, enfim, acaba pecando em relação a vários aspectos E a Binance pode ter pontualmente lesado alguns clientes em alguns pontos Só que oficialmente ela não realizou uma ação que roubou dinheiro de clientes Ela não realizou nenhum tipo de ação que chegou a prejudicar ninguém Então entenda que os crimes que estão sendo colocados na mesa Diante dessa situação são crimes relacionados à regulamentação E voltando àquela história Ela negociava um ativo que o governo norte-americano sempre fingiu que não existia E daí agora que o governo queria pedir para as corretoras Não permitirem que a Rússia tenha acesso à conta nas corretoras Daí ele chegou lá, não, vamos regulamentar Só que daí a regulamentação veio desse jeito Quebrou as pernas de todo mundo A Binance, a norte-americana está sim sofrendo sérias dificuldades E no meio desse caminho veio aí a moeda da Binance O BUSD Que é uma stablecoin Ela foi feita para representar a moeda Representar o dólar Só que, embora o BUSD seja uma representação de um dólar Entre aspas, garantido pela Binance Ele é emitido pela Paxos É como se a Paxos fosse dona do BUSD Tanto é que BUSD, entende-se, Binance USD Só que o que acontece Com isso, então, lá nos Estados Unidos Começou um movimento, né, obrigado aí pela SEC De encerrar o suporte ao BUSD Ou seja, a pessoa que tem BUSD Ou ela compra a criptomoeda Ou ela passa para uma outra stablecoin Sem dificuldade nenhuma Sem problema nenhum Só que, até a gente provar que focinho de porco não é tomada Muita gente acredita que O problema que a Binance sofreu nos Estados Unidos É o problema que ela está passando no mundo todo E não é bem assim Isso porque a Binance norte-americana Ela funciona como se fosse uma espécie de franquia Então, vamos pensar no McDonald's O McDonald's que fica na Avenida A É, entre aspas, a mesma empresa do McDonald's Que fica na Avenida B Só que, de repente, na Avenida A Podem haver algumas diretrizes Que impeçam o McDonald's de operar aqui naquela localidade Agora, o McDonald's B Ou melhor, se a gente ainda considerar o McDonald's que funciona em um país E o McDonald's que funciona em outro Cada um tem sua forma de trabalho Uma vez, quando eu ainda bebia refrigerante Eu fui para o Paraguai Pedi um lanche no McDonald's E lá, quando eu fui tomar a Coca-Cola Eu fiquei abismado Porque é extremamente mais doce do que a Coca-Cola no Brasil Eu falei, mano, não consigo tomar isso daqui É doce demais Então, isso é por quê? Por conta de regulamentação Então, a regulamentação opera E atinge a mesma empresa de formas diferentes em cada parte do mundo Então, se no Paraguai, por exemplo, fosse até proibido ter Coca-Cola Eles ofereceriam qualquer outro tipo de coisa Em Israel, o McDonald's, por exemplo Ele não vem nas áreas que é feita especificamente para judeu Eles não vendem o lanche com queijo Isso porque os judeus entendem que, de acordo com algo que está escrito na Bíblia A gente pode até discutir esse ponto em uma outra rede social Mas eles não podem comer carne e derivado de leite Juntos, no mesmo período No mesmo momento Então, lá, o hambúrguer funciona O McDonald's funciona Só que sem o queijo Então, se você pega uma decisão que aconteceu lá em Israel Ou um modo de operação no Paraguai E fala que é o mesmo que acontece no Brasil Não é verdade E o que acontece em relação à Binance é a mesma coisa É algo que está rolando lá nos Estados Unidos Só que a Binance Internacional Que é a que opera no Brasil e no resto do mundo Ela não é obrigada a seguir isso no resto do mundo Os Estados Unidos, ele pode ser uma referência monetária mundial Mas ele não manda diretamente nas empresas internacionais Ele não vai mandar na padaria do Zé Não vai mandar em uma empresa internacional Que não opera diretamente em território norte-americano Então, por conta disso Diretamente, o BUSD foi barrado lá nos Estados Unidos Então, o suporte vai encerrar em 2024 Só que, como eu disse Até você provar que o focinho de porco não é tomada Basicamente, as pessoas começaram a reduzir O volume de negociação com o BUSD Opa, está piscando alerta aqui Lá nos Estados Unidos Vamos parar de usar BUSD aqui no Brasil Vamos parar de usar BUSD O pessoal da Índia Vamos parar de usar BUSD Enfim Então, o volume começou a cair significativamente Então, a Binance tomou por decisão Remover o BUSD de sua plataforma É possível hoje, então Fazer a conversão sem taxa Zero taxa Para a moeda FUSD Que é uma stablecoin lançada com sede em Hong Kong Então, se você tem BUSD Ou você pode vender, ou você pode vender ou comprar uma outra criptomoeda Enfim, ou você pode fazer a conversão gratuita para FUSD E a gente já E cara, eu vou dizer Eu não vou falar assim Eu já sabia Mas eu desconfiava disso Por quê? Porque vários pares de moedas com BUSD Estavam começando a ser retirados da plataforma Daí eu falei assim Tá estranho essa história Tá estranho A Binance não vai ficar sustentando par de moeda Que não tem volume suficiente para operar E isso também seria um risco Porque o mercado com um volume baixo Ele fica mais suscetível à manipulação Então, a Binance enfim tomou a decisão De encerrar o suporte para a BUSD a nível mundial